Eu prefiro falar mal à organização, para ver se eu falar a gente sabe. E nós falamos, sem jubi, sem jubi na minha compra, que a cliente está a consumir mais do que o carrozbo na compra. Então, de uma certa maneira... O cara pode ser de sumar as passadas, para ver as passadas, porque trabalha de boa maneira. De sumar as passadas.